Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje é a nossa segunda aula do material 5. Vamos continuar aqui a notação científica de números muito grandes. Vamos ver se dá tempo de iniciar a notação científica com números para coisas muito pequenas, números muito pequenos. Então aqui nós iniciamos a atividade 2. Mas releio o parágrafo. A sonda do tamanho de um carro pequeno vai gravitar a 6,4 bilhões de quilômetros do Sol, sobrevivendo a temperaturas acima de 1,3 mil graus Celsius. Reescreva a temperatura na forma numérica. Então, está pedindo para escrever a temperatura, né? A temperatura é essa daqui, em graus Celsius, a nossa unidade de medida de temperatura, na forma numérica. Aqui está escrito na forma simplificada, né? Então, 1,3 mil é a mesma coisa que 1.300. Então, aqui é 1.300 graus Celsius. 1,3 mil é a mesma coisa que 1.300 graus Celsius. Agora, quem tem mais dificuldade de enxergar que é 1.300, como é 1.000 ali, né? Nós podemos multiplicar, né? Fazer uma conta de vezes por 1.000. Pegar esse 1,3. Fazer vezes 1.000. vezes 1.000, porque está aqui no enunciado, tá? Então, 1,3 vezes 1.000. Como o 1.000 é uma potência de base de 10, a continha de vezes é mais simples, né? Eu tenho que andar com a vírgula para a direita, 3 números, porque são 3 zeros. Então, eu vou andar com a vírgula que estava aqui, ó. Que ela está aqui. Vou andar 3 números para a direita. Só que aqui do lado direito, pessoal, só tem um número, né? Como eu tenho que andar 3, eu tenho que completar esses 3 números aqui. Se tem 1 e eu quero que tenha 3, então falta 2, né? 3 menos 1, 2, então eu coloco 2 zeros aqui para essa vírgula que está aqui andar 3 números para a direita. Então, andando 3 números para a direita aqui, né? A vírgula vem parar aqui. Só que não tem necessidade de colocar a vírgula aqui no final. Então, 1,3 mil é a mesma coisa que 1.300, tá? Que é uma dica para caso não consiga enxergar aqui na fórmula direta aqui, ó. B. Expresse o valor dessa temperatura na forma de um produto. Produto é uma conta de vezes, né? Então, a temperatura aqui está falando, assim, 1,3 mil, né? Que é a mesma coisa que 1.300. Onde o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, sempre o primeiro número tem que ser maior que 1, tá? Ou igual a 1. É 1 para cima. E tem que ser menor que 10. E o segundo, uma potência de base 10. Então, é uma continha de vezes, né? Esse estudo que eu grifei aqui que está pedindo no item B é a mesma coisa que falar escrever na forma de notação científica, tá? Então, escrevendo esse 1,3 mil em notação científica é a mesma coisa que falar que é 1,3 vezes 10³. Por que é 10³? Porque é 1.000. O 1.000 tem 3 zeros, então é 10³. Ou, tá, se eu for pegar para esse 1,3 mil, que fica mais fácil, né? Que é só fazer 1,3 vezes 10³, eu posso pegar pelo 1.300. Então, se eu for pegar pelo 1.300, eu faço o seguinte, ó. A vírgula do 1.300 está aqui no final, ó. Sempre do lado direito. Quando o número não tem vírgula, ela está aqui. Aí, eu vou andar para cá, ó. Aí, eu vou ver quantos números ela vai andar, ó. 1, 2, 3. Então, como eu ando três números para a esquerda, é 1,3 vezes 10³, tá? Aqui, eu peguei de dois números, um que está na forma simplificada, né? E um que está na forma, a forma total dele, ó. 1.300, a forma numérica, né? Então, é isso aí, transformar em notação científica. Reescreva a distância acima na forma numérica. Agora, é tirar da forma simplificada, né? Que é 6,4 milhões de quilômetros do Sol. Colocar na forma numérica. Então, é milhões, né? Então, eu vou fazer 6,4 vezes 1 milhão. Ou, simplesmente, dar 6 milhões e 400 mil, tá? Então, é 6,4 vezes 1 milhão. Então, eu vou andar com essa vírgula aqui. Essa vírgula aqui, ó. Eu vou andar seis números para a direita, porque aqui, ó, no milhão tem seis zeros, tá? Então, vão ser seis números para a direita. Bom, aqui, ó, não tem como eu andar seis números, né? Porque eu só tenho um número aqui. Então, eu faço seis menos um, que é a quantidade que está aqui, ó. Seis menos um dá cinco. Então, eu coloco cinco zeros, que é a quantidade que falta para o andar. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ó, seis milhões e quatrocentos mil quilômetros do Sol. Expresso o valor dessa distância na forma de um produto onde o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10 e o segundo a potência de base 10. Ele está falando a distância, né? A distância é esse 6 milhões e quatrocentos aqui. Bom, como é milhões, né? Vai ser seis vírgula quatro vezes dez elevado à sexta. Então, isso aqui é a mesma coisa que falar, escrever na forma de notação científica. Atividade três. Para ter uma noção do tamanho do Sol, pode-se calcular seu diâmetro. Segundo a estimativa dos cientistas, o diâmetro do Sol mede aproximadamente 1.391.400 quilômetros. Represente esse valor em notação científica. Bom, então eu vou pegar aqui, ó, na notação científica, a vírgula vai ficar aqui, ó. A vírgula vai parar aqui. Certo? Sempre. Sempre esse número aqui vai ter que ser maior que 1. É, no mínimo, 1, né? Maior é igual a 1. Então, no mínimo, 1. Bom, então aqui eu vou contar quantos números faltam para a vírgula chegar aqui, ó. A vírgula quando está invisível aqui. Então, falta, ó, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 1,3914. Esses dois zeros não tem necessidade de colocar. Vezes 10 elevado a 6. Tá? Por que 10 elevado a 6? Porque foi 6 números até chegar aqui no 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aí é a forma de notação científica. A distância entre o Sol e a Terra é muito grande. Para expressar essa distância, é necessário um número com muitos algarismos para reduzir a quantidade de algarismos desse número. Foi usada a notação científica. Chegamos a um valor aproximado de 1,496 vezes 10 elevado a 8. Expresse esse número na forma inteira. Então, aqui é sair da anotação científica e escrever na forma inteira. Então, vou colocar aqui, ó. Se quiserem pausar o vídeo e tentar fazer. Ó, eu fiz esses 10 a 8, né? Então, eu vou andar com a vírgula 8 números para a direita. Só que aqui do lado direito eu não tenho 8 números. Eu tenho 3, né? Então, eu faço 8 menos 3 dá 5. Então, eu tenho que andar 5 números para a direita. Então, ó. Eu vou colocar 5 zeros. Então, 1.496 e vou colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar isso aqui, ó. 149 bilhões, 600 e 600 milhões. Então, é esse o número aí. Então, é esse o número aí. E aí, na próxima aula, nós conseguimos terminar essa parte de anotação científica de números muito grandes e começar com números muito pequenos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Então, vamos. E aí, ó.